I know we're headings every way And it feels like I am just too close to love you E aí, valeu molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, me sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera No vídeo de hoje eu tô com vocês, no vídeo que nós falamos uma novidade bem interessante Que sim, pode estar chegando no PES já na próxima versão Que aí já temos indícios que demonstram que isso já está, inclusive, sendo executado Sendo produzido e desenvolvido Fica ligado até o final do vídeo, eu tenho certeza que você vai curtir demais, cara Hoje eu irei trazer uma informação bem bacana e o vídeo vai ser bem rápido Eu fico até o final que vai valer muito a pena Lembrando, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal Pra não perder mais nenhum vídeo que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias, fechou? E vamos sem perder tempo, galera, vamos pro vídeo Bom, rapaziada, vamos falar o que vocês querem saber, né, galera? E vamos falar sobre essa novidade bem interessante Que a princípio foi disponibilizada pelo Twitter do John Rojas Também o We Brothers postou na sequência aqui do que se trata, né, galera? Na verdade, esse é o recurso que já tinha Eu procurei, eu pesquisei bastante, mas eu me recordo Que eu jogava anteriormente no Xbox 360 Que tinha esse recurso disponível, se eu não me engano, né? Ou é no game da NFL ou no game da NHL Que são jogos produzidos pela EA Sports, que temos esse recurso disponível E pode sim estar vindo no PES 22, que eu acho que é algo bem interessante, cara Que até hoje nenhum jogo de futebol pensou em colocar isso Nem o FIFA, nem o PES, né, cara? Que é algo, sim, que acontece na vida real E seria muito interessante se tivéssemos no PES, né, rapaziada? Do que que se trata? Sim, dos narradores escaneados, né, cara? Esses narradores escaneados Onde nós podemos ver, sim, as imagens deles em 3D Com os gráficos do PES Com cancines antes da bola rolar Ou no decorrer do jogo É claro que é mais antes da bola rolar E se eu também não me engano, quando acaba o primeiro tempo, né, rapaziada? Se tivéssemos essas cenas, seriam bem interessantes Se eu não me engano, é um desses dois jogos que eu citei pra vocês anteriormente Tinha, não sei se ainda tem, mas tinham Essas cenas onde mostrava, assim, o narrador oficial do game, né, galera? Que até então só tínhamos o narrador em uma língua Então ele aparecia, assim, para todos os países Ele aparecia só a imagem em 3D, produzida também no game Com cutscenes dele também narrando com uma câmera gravando ele, né, cara? Que são coisas que acontecem na vida real também E seria show de bola termos esse recurso também disponível Assim como nesse game também no Pro Evolution Soccer, né, rapaziada? Ou no próprio eFootball, como vocês preferirem Porque o que aconteceu nesses últimos dias? Luiz Garcia, que é um dos comentaristas de PES Está sim sendo escaneado para um projeto ainda desconhecido, né, rapaziada? Então ele está sendo escaneado Quem não sabe, ele já é um dos comentaristas do PES, né, rapaziada? Para outros países, não para o Brasil E sim, ele está sendo escaneado Seu aparência, né, rapaziada? Está sendo escaneada E o Wii Bros, é claro, publicou o retweetor logo na sequência Narradores e comentaristas sendo escaneados? Hum, o que esse PES 22 nos trará? Então, rapaziada Isso tudo indica, assim, que talvez possamos ter a imagem também Dos treinadores e comentaristas no game, né, galera? Seia show de bola se isso acontecesse Até porque não daria tanto trabalho Pelo menos, na minha opinião, isso não aconteceria Porque comentaristas e narradores são dois por países, né, rapaziada? Tem países que nem tem, né, galera? Então, não seriam muitas rostos para serem escaneados e desenvolvidos E são cenas rápidas Cutscenes rápidas só do narrador falando, né, cara? Mexendo a boca, gesticulando com a boca E seria muito interessante teremos essas imagens também no PES, né, galera? Eu acho que seria muito legal Tanto no começo de uma partida Quando você entra na partida e mostra as cenas rápidas dele narrando E também quando acaba o primeiro tempo, né, rapaziada? Então, eu acho que seria show de bola Deixaria muito mais realista o game, na minha opinião E daria um realismo, uma atmosfera bem maior, né, cara? Porque, como vocês sabem, temos o narrador já há muito tempo Nessas versões do PES no FIFA E nunca tivemos as imagens desses narradores sendo mostradas Só sua voz, né, rapaziada? Então seria bem legal também com que eles aparecessem, né, cara? Lá em estúdio, falando, narrando Pequenas imagens, pequenos trechos também Naquela cena de entrada das duas equipes para o gramado Mostrar só uns pequenos trechos Do narrador também falando no seu estúdio Lá em cima Mano, seria top demais, né, rapaziada? Se esse recurso também estivesse disponível no PES Eu não sei se para... É claro, para muitas pessoas isso não seria... Mano, não seria nada demais, né, rapaziada? Mas como eu, pelo menos, eu curto jogar PES E curto de trazer esse realismo da vida real para o game Eu acho que isso sim daria muito mais atmosfera, né, rapaziada? Para o jogo Porque não ficaria só ali dentro das quatro linhas, né, galera? Teremos outras cenas por fora Assim como temos no FIFA, por exemplo Aquelas cenas dos jogadores chegando no ônibus Temos os jogadores... Dos torcedores chegando no estádio, né, rapaziada? Então eu acho que essa cena também dos narradores Seria igualmente impressionante, né, galera? Porque, é claro É muito mais legal quando um jogo de futebol Se expande fora apenas das quatro linhas Fora do campo de futebol, né, rapaziada? Traz coisas que também estão presentes no cenário do futebol Mas também de outra forma Para causar uma maior atmosfera Um maior realismo Isso eu tenho certeza Que se a Konami investir nisso Vai ser algo bem interessante, né, galera? Eu acho que vai ser uma novidade E tanto para ser incluída no PES É claro Que são as novidades iniciais Agora você pergunta Bom, mano, a Aba só vai ter isso? É muito pouco Claro que não, né, rapaziada? Vai ter muita, muita coisa, cara É muita coisa Vamos ter essas coisas disponibilizadas aos pouquinhos Aos pouquinhos eles estão... As coisas estão vazando As imagens estão sendo disponibilizadas E a gente sim está vendo O que pode vir O que não pode vir Por isso sim que vamos aguardar Por mais informações Lembrando Não terá só isso de novo, tá, rapaziada? Mas pode ser um dos conteúdos Que também chegará de novo E é claro Que os próximos conteúdos Os fóruns que eu já trouxe para vocês Eu irei trazer futuramente Assim que eu tiver em mãos Beleza? Então por isso que é importante Vocês se inscreverem no canal Para não perder nada, cara Do que eu tenho para trazer para vocês Relacionados a PES e FIFA Tudo que sair de novo Eu irei trazer para vocês aqui no canal Também deixa o seu like Eu vou ficando aqui, rapaziada Até a próxima E... Falou! E...